E olha, a Brigada Militar voltou a recuperar carros que haviam sido roubados aqui no Alto Uruguai Gaúcho. O primeiro deles foi recuperado na manhã de sábado, quando uma guarnição patrulhava no bairro Fátima e avistou um automóvel VW Gol com alguns vidros quebrados e sem o rádio. Ao efetuar consulta, os policiais descobriram que o carro havia sido furtado. O veículo foi removido e levado para a delegacia. Já em Gaurama, na tarde de domingo, outra guarnição da Brigada Militar localizou um veículo abandonado em meio a uma lavoura na comunidade de linha Baliza. Os policiais foram até o local e encontraram um veículo modelo Citroën C4 Palace, no qual foi constatado no sistema informatizado de dados que estavam em situação de furto. Diante dos fatos, o veículo foi removido e apresentado para a delegacia.